O óleo XII, inclusive, lutou contra o imperador numa disputa, dizendo que ao poder das almas, ao império das almas, cabia a igreja, e ao imperador cabia o império dos homens. Então, o que acontecia entre a igreja e o império era o conflito de impérios, não era uma distinção, não era uma separação entre igreja e Estado, tipo assim, eu sou o imperador do lado de cá, do rei espiritual, e você é o imperador do lado de lá, do rei material. Vamos acertar as coisas desse jeito. Claro que o imperador não topou, né? E apanha com ele. Então, vamos aqui, para encerrar também, para a gente poder ter um momento de conversa, se vocês tiverem alguma questão, algumas correlações socioculturais que acontecem e que são decorrentes aí dessa lógica romanista. O sincretismo, que a gente já falou aqui, não vamos entender sobre ele, né? A capacidade que o catolicismo romano tem de conseguir mesclar crenças, tanto com a própria visão cristã, tanto dentro do próprio país, o Brasil é a prova mais viva desse sincretismo tão vívido, né? Fruto das nossas experiências religiosas afro-africanas e fruto do nosso catolicismo formativo, cultural. E a alquimia. A alquimia aqui é um movimento extremamente interessante. A alquimia é um movimento intelectual que surge ali depois do finalzinho da Idade Média. É óbvio que nenhuma transição cultural, ela é preto no branco, né? Então ninguém está aqui vivendo na Idade Média, aí de repente, aí começou a Idade Moderna, né? Vou pensar em outro jeito agora. Ai, gente, nossa, está cansado. Não, é claro que a presença da lógica dominante, política católica, vai se estendendo durante muito tempo, durante muitos séculos. E a alquimia é justamente esse processo de transição. A alquimia é exatamente o elemento que está ali no meio, marcando a transformação da lógica católica, da absorção, numa lógica puramente secular. A alquimia, ela diz sobre o quê? Sobre você transmutar o ouro, ou desculpa, o metal, o chumbo, em ouro, em metal precioso. Ou seja, olha, o divino, o puro, o ouro, ele está dentro dessa matéria impura, pecaminosa. O exemplo que a alquimia trazia com a transmutação de chumbo e ouro, era na verdade o exemplo de salvação, de purificação, de exaltação da matéria. Vamos tirar Deus da equação, se a gente tentar aplicar a mesma lógica aqui em determinados processos e ritos materiais, será que é possível também a gente fazer com que a matéria seja purificada? Tanto que, se a gente for ler um pouco da literatura alquímica, a gente vai ver que por diversas e diversas vezes há uma associação da imagem do alquimista com o Cristo. O alquimista era uma espécie de messias que vinha até o mundo para poder conduzir a matéria pelo caminho mais excelso, pelo caminho mais alto. Então, a alquimia faz exatamente a mesma lógica. Ah, e quando a gente tiver a capacidade de compreender como é que a matéria deve se transmutar, como é que a gente pode transubstanciar a matéria, mudar essas substâncias, o que a gente vai ter? A gente vai ter um pequeno efeito, a gente vai ter a verdadeira paz, a gente vai ter um mundo onde os homens começam a dominar plenamente a natureza e o mundo vai conhecer uma nova era. Então, a alquimia marca uma transição e ela é fruto decorrente dessa mesma lógica. Boa parte da nossa química moderna nasce também de uma lógica religiosa como essa. Correlações políticas, né? Em correlações políticas a gente tem aqui dois exemplos principais, né? Que são o conservadorismo e a redenção moral, né? Por que conservadorismo e a redenção moral? Porque o conservadorismo tem um princípio católico muito vívido dentro dele de instituições fortes. e de absorção ou de sincretismo entre essas instituições. Por exemplo, o conservadorismo não está preocupado em saber se a religião de um determinado povo é verdadeira ou é falsa. Ele está preocupado em dizer que a religião não é povo para manter os homens em ordem. E essa religião pode ser cristã, ou budista, ou islâmica, o que quer que seja. Mas aconteceu na Europa ter sido cristianizada, né? Aconteceu na Europa ter desenvolvido não só um processo evangelístico, mas também um processo de absorção cultural de alguns traços cristãos. e como o conservadorismo nasce lá, então, por uma praticidade, né? A gente termina levando a religião como esse elemento de coesão social. Mas ela não é mais nada que isso. Ela é só isso mesmo. Ela é só um elemento que integra as pessoas, que faz com que as pessoas vivam bem, em ordem, com moralidade, com justiça, com retidão, e está bom por isso mesmo. Então, o conservadorismo, ele é basicamente a expressão secular e política da visão romanista. Vamos viver em paz. Vamos mesclar as coisas. Não importa se a verdadeira é falsa, mas vamos entender que isso aqui nos torna coeso, nos faz encontrar a verdadeira pax política, a pax desse nosso império. E não é a doa do Império Britânico, foi de fato, né? Não só a origem do conservadorismo, mas também um dos maiores impérios da Terra do Império Romano. E, por último, a redenção moral. Aquela outra característica, ela acha que, bom, já que não há uma separação absoluta aqui entre Deus e o homem, não há essa queda total, o homem pode realmente chegar ao conhecimento de Deus de alguma forma, nem seja pela sua capacidade intelectual. Então, também é possível fazer isso com a sociedade de algum modo, né? E talvez quem esteja mais afeto nessa questão da redenção moral seja a esquerda, né? Não, os homens vão conseguir encontrar um modo de vida que eles encontrem a paz, que eles encontrem a harmonia, que eles encontrem um modo igualitário. Eles vão encontrar um modo de vida no qual todas as pessoas conseguem abandonar os seus próprios vícios, né? E viverem de um modo mais harmonioso. Mas isso só vai acontecer quando acabar essa opressão, aquele problema, esse elemento econômico, aquele outro. Mas quando isso acabar, aí o homem vai conseguir encontrar essa vida plena. Também é um efeito católico. Também é uma proposta católica, né? Porque, afinal das contas, não é uma separação moral absoluta entre a verdade. Então, e para encerrar, né? Em que momento o império adentra na história do cristianismo? Por algumas vezes aqui eu repeti no começo, né, dessa nossa fala, que foi lá do século 6, 593, 596, com o começo de alguns invencionistas, né? Por parte de alguns princípios em Roma e outros anexos ali do Império Romano. Mas, na verdade, o império adentra na história do cristianismo todo dia. Todo dia tem alguém querendo inventar uma lógica de fazer com que o cristianismo se alinhe com a história, com a política, com o direito, com a cultura. Todo dia tem alguém querendo fazer com que o cristianismo absorva um elemento novo para se tornar mais elevante. Todo dia tem alguém que quer fazer com que o cristianismo se torne uma igreja revolucionária e emergente. Todo dia. Todo dia tem um pouco de império entrando com várias facetas e com várias formas e lógicas diferentes para tentar fazer com que o cristianismo seja menos do que ele deve ser. Palavra viva de Deus anunciada para a glória do seu nome. Então, ter cuidado com a lógica do romanismo é mais do que a gente se preocupar com como é que eu respondo ao argumento X ou Y, ou como é que eu mostro agora essa pessoa que ela está envolvada de acordo com as escrituras. Eu acredito que todos aqui leiam as escrituras. Isso é muito fácil, né? E livros para isso não faltam. Então, a minha proposta é que hoje é essa. Eu espero que, de alguma forma, ela tenha sido alcançada. Quero mostrar para a gente que não só corridos e práticas, mas na própria ideia, na concepção, na lógica do que é o romanismo, ele não tem nada a ver com o cristianismo. Amém? Amém? Vamos orar, para a gente poder encerrar. E aí, se você estiver na frente, eu pego em frente, tá? Bom, Senhor Jesus, nós te ouvimos e te agradecemos, Pai, por esse momento maravilhoso, onde a Tua Igreja se coloca disposta a fazer missões, disposta a evangelizar, a cumprir o Teu mandato. Tua Igreja se coloca disposta a perceber esse mundo sobre os olhos da Tua Escritura e sobre o desejo de exaltar o Teu nome, Senhor, separando e distinguindo tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que mancha e marca o nome da Tua Igreja, do Teu Evangelho, com dedos e mãos, humanas, desejosas de tomar o lugar de Deus. Te pedimos, Pai, o Senhor nos molde, nos capacite, conforme a Tua Poderosa Vontade, para que não sejamos enganados, não sejamos levados por argumentos A ou B, não sejamos levados para a esquerda ou para a direita, em sentido literal e figurado, e que possamos manter nossos pés, Senhor, firme e bom total. Que em nenhum momento sejamos enganados pela nossa cultura, tão católica quanto ela é, que em nenhum momento sejamos atraídos por qualquer tipo de lógica, idólatra, religiosa, que o Senhor possa conduzir o nosso coração somente pela Tua Palavra, que o nosso desejo devem ser unido a Ti e também nos unam a nós outros, para que sejamos uma Igreja firme, forte e dedicada ao Teu Evangelho. Amém. Amém. Vamos ver, então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Que bem. Você falou sobre a questão da adoração de imagens, que tinha mesmo contextualização e o outro do tópico que você trouxe. Do santo, do outro, da adoração do tópico, da intercessão dos santos mortos. Isso, eu queria que você explicasse um pouco mais. Certo. O que é a imagem, na verdade? A imagem pode ser vista pelo católico e ela é vista pelo católico de duas formas distintas. A primeira dessas formas é uma fotografia, uma grande recordação. Motivo pelo qual nenhum de nós soporia a existência de uma imagem, como uma obra de arte. Não seria problema nenhum, absolutamente. Mas o porquê nós nos opomos é porque culturalmente nós entendemos que elas não servem para o síndio de uma fotografia e de uma obra de arte. Nós entendemos o quê? Porque o católico percebe que há um revestimento de poder, há uma certa conexão que se estabelece ao contato com aquela imagem, com a visualização daquela imagem, que nos coloca numa ligação muitíssimo fina com o divino, que nos coloca num acesso diferenciado em relação ao poder de Deus. Então, é muito semelhante àquela confusão que se vai fazer antes em relação ao que eu posso fazer no reino espiritual e o que o reino espiritual pode fazer na minha vida. Ah, eu vou orar para tirar uma arma de uma pessoa do purgatório, né? E o sangue que está junto a Deus pode interceder para que Deus se apiede da minha arma, para que Ele convenha com o meu parente e por aí vai. Então, da mesma forma que há um liando muitíssimo fino aí entre esse agir humano que entra até mesmo no reino de Deus, que entra até mesmo na seada do poder soberano de Deus, da mesma forma, essa mesmíssima identidade, pela ferramenta do revestimento de poder, pela ferramenta do revestimento do império, age em relação às imagens. Estar no meu quarto não é a mesma coisa de eu estar tocando ao pé dessa imagem, né? Orar e chorar diante dessa imagem não é a mesma coisa de eu chorar na minha congregação, na minha casa, no meu quintal, sei onde for. Há aqui uma relação especial, porque aqui há a poder. A minha pergunta é assim, é, daqui a uns 20, 30 anos, que a gente está observando um certo êxito de atos protestantes para a rua. E quando você vai ver isso, eu estou muito ligado a, principalmente aqui no Brasil, a questão do lado de Carvalho, a pessoa mais comumente do turismo. E você vê que isso tem sido muito jovens também, com a ressurreição da filosofia taunista, com os movimentos culturais que estão acontecendo na tradução do Pernambuco. Então a minha pergunta é, o que está acontecendo para que existe esse certo êxodo de alguns protestantes para a rua? Primeiro assim, eu não acho que está tendo um êxodo de protestantes. Eu acho que o que está acontecendo é que a gente tem muita gente que cresceu na igreja, a gente tem muita gente que se habituou com a igreja, né? Mas que eles estavam procurando, é... Eles estavam procurando isso daqui. Eles estavam procurando a igreja porque eles estavam enxergando a igreja dessa forma aqui. A igreja são hábitos sociais, é um clube social, é a integração de pessoas, são pessoas morais, há regras, há ordem, há poesão, há uma vida melhor, eu vivo bem, isso aqui me agrada, é interessante, né? Eu percebo que eu sou uma pessoa melhor a partir do momento que eu faço essas práticas. Então, a partir do momento em que, para mim, a religião pode ser traduzida, ela pode ser descrita com fenômenos materiais, nada me separa de Roma. Absolutamente nada. Pelo contrário, Roma vai ter mais sentido para mim. Porque se a vida material tem elementos suficientes para poder traduzir o escopo central do que é ser cristão, então, lá em Roma, eu tenho elementos materiais que não só traduzem a vida cristã, mas que estão divinizados. Eu tenho um homem divinizado na missa, eu tenho uma hoste divinizada que vai ser gerida por mim, né? E eu ouvi de um amigo uma frase que deixa isso muito claro, quando ele olhou para mim, disse Eu preciso me alimentar de Deus. Eu preciso gerir Deus. Não é? Não foi só ele, não é uma coisa só dele, é uma coisa de uma lógica, é uma lógica que entende que o que resumia a minha vida aqui, nesse grupo, era a materialidade, eram os hábitos sociais. Lá eu vou ter isso e muito mais. Lá a própria matéria vai me fazer também um pouco divino, né? Então, a minha mãe, infelizmente, ela é católica, né? E aí, de vez em quando, ela me manda umas frases interessantes para mim. Ela manda frases para mim, mas tem uns que são assim especiais. Uma vez, no dia desse, ela mandou uma frase, ela disse assim Meu filho, estava pensando, e Deus se fez homem para que os homens fossem feitos deuses. Aí, eu disse assim, que sueste, está louca. Mas você percebe, ó, ela nem conhece o meu amigo, ela nunca conversou com ele, mas é lógico, não é a mesma? A materialidade divinizada, uma relação e uma divisão muito fina, é diferente. Deus não é a mesma coisa do homem, mas é quase aquilo, é muito parecido. Então, é muito próxima essa conexão, e isso é um apelo muito forte. Claro, quem é que não quer estar revestido de um poder imperial? De um poder verdadeiro, fazer parte de um grande império, de uma grande rede? Se religião é poder, então, o homem é no lugar. Mas o detalhe é que isso não é ensinado, né? Assim, diretamente, mas é absorvido intuitivamente, né? É, e é por isso que eu estava dizendo, consciente ou inconscientemente, essa lógica, ela é replicada, né? Essa lógica, ela é reproduzida. Porque é natural, até do próprio discurso e das homilias católicas, o direcionamento para que a força de Deus no mundo seja uma força mesmo de um poder político, de um poder de transformação, né? Pode ver, o lado mais de esquerda, por exemplo, da religião católica é a teologia da libertação, né? Que é puramente dominação e poder. Pura dominação e poder. E dentro da própria, não precisa ser do lado da esquerda, não, dentro da própria igreja católica, num movimento, digamos assim, puramente eclesiástico, como os jesuítas, né? Existe um poder dentro da igreja. Você tem um papo jesuíta que manda tanto quanto, ou até mais, do que o próprio papo. O presidente da companhia de Jesus tem mais poder em homo do que o próprio papo. Então, você tem brigo de poder dentro de brigo de poder. Então, a religião católica, ela é uma religião de impérios. É isso. Então, para a gente, é a reação, que é a reabrenção, e para eles, é a natureza e graça. Como é que está o pecado em relação... Não tem pecado em relação à... Não tem pecado em relação à cacicidade. Não tem pecada em relação à cacicidade. Precada em relação ao relativo. Precada, ela existe, óbvia. Mas é isso que eu falei aqui. Essa separação, ela é só relativa. ela não é uma separação total e absoluta não é uma queda absoluta a depravação não é total então quando você fala natureza e graça remontando o binômio de Dóia é exatamente isso, a graça precisa revestir a natureza para salvar a natureza, mas a natureza não pode ser recriada, refeita de outra forma ela vai continuar existindo então sem ela a graça não tem nada para salvar então a graça é dependente da própria existência da natureza sem a natureza o que a graça vai fazer da vida? então Deus se torna coadependente na relação dele com o mundo, na relação dele com a materialidade se não tivesse o sacrado se não tivesse o santíssimo, se não tivesse a hoste, se não tivesse o padre como é que Deus poderia se mostrar presente? se não tivesse a instituição material o prédio da igreja, o domínio papal como é que Deus poderia aparecer no mundo? se não tivesse toda essa representatividade então a natureza que o Dóia chama, a materialidade sem ela a graça é impotente mas ao mesmo tempo ela também por si só não consegue fazer tudo então a graça precisa revesti-la para salvá-la então é esse binômio insustentável e irresolúvel que Dóia se refere quando ele fala dessas duas coisas mais alguma conversão? não? bateu, bateu? pode continuar? então é isso gente, boa noite muito boa noite